Como terminar com os grilos? Você não precisa terminar com os grilos. Você precisa terminar com o motivo do que os grilos estão comendo sua planta. Então, o grilo faz parte do sistema. Ele está comendo suas plantas porque suas plantas não estão desenvolvendo bem. Porque seu sistema está em desequilíbrio. Então, você pode matar os grilos. Você pode jogar veneno nos grilos. Mas você não vai resolver o problema. Sua planta vai continuar doente, vai continuar em desequilíbrio. Então, o grilo está aí para poder te avisar que o seu sistema está em desequilíbrio. Então, você precisa trabalhar esses processos para poder trazer o equilíbrio para o seu sistema e produzir órgãos que desmaiam na mesma área. Então, o problema não é o grilo. O problema foi você que não fez o plantio de forma correta. Faltando condições para que as plantas possam se desenvolver bem.